Alguém aí sabe quem perdeu essa caneta azul, azul, caneta? Tem umas letras marcadas nela aqui, MG. Se você perdeu essa caneta ou sabe quem perdeu essa caneta e quiser informar ou procurá-la ela, a caneta, procurá-la ela aqui na banca. Pode vir pegá-la ela aqui na banca, porque eu achei, tem que devolver pro dono dela, né? Tá escrito MG, MG? Mato Grosso? Minas Gerais? Ah, enfim, não importa, importa procurar o autêntico, o oficial dono dessa caneta, né? Oficial, que eu falo assim, não é oficial assim de soldado, sargento, tenente, comandante, coronel, capitão. Essas coisas não, gente. É o dono original dessa caneta aqui. Ela é uma caneta Bic original. Então, se você é dono dessa caneta, eu encontrei essa caneta azul, azul, caneta. Valeu, muito obrigado.